mais abaixo, acho que essa altura aqui está bom, clicamos em ok, e agora eu vou fazer mais alguns connects, vou começar aqui dividindo esse connects aqui algumas vezes, vamos colocar aqui uma quantidade x, vou colocar aqui inicialmente 9 connects, clicamos em ok, removemos essa parte aqui do nosso objeto, eu vou remover essa parte do lado aqui, e vou aplicar mais uma vez o mapeamento do tipo UVWMap, então UVWMap ele vai abrir aqui o nosso mapeamento e vai corrigir certinho aqui de acordo com o modelo, vamos lá no UVWMap, posso abrir aqui ou fechar o gizmo, vejam aí que ele vai ajustar o nosso modelo, convertemos como editable poly, e agora aplicamos o modificador bands, mais uma vez aí o modificador band vai ajudar a fazer o nosso modelo, então aumenta aqui o ângulo, mudo a direção, fazemos aqui 360 graus, vejam aí que ele já fechou o 360, vamos girar o nosso objeto aqui só para visualizar melhor, então vou girar um total de 90 graus para poder visualizar aqui o caule certinho, convertemos como editable poly, e agora eu vou só fechar essa parte aqui, vejam que nós temos um pontinho de Vertex que não é soldado, aqui é solto, então selecionamos e clicamos no botão Valde, e ele vai soldar o pontinho agora, agora temos aqui o pontinho perfeitamente soldado, essa parte aqui eu vou destacar ela, eu vou começar aqui dando um Detach, vamos destacar, antes de destacar, eu vou fazer aqui o alinhamento para aproveitar esse cilindro aqui da base, então vamos em Hierarquia, Effects Pivot Only, Center to Objects, veja que ele vai centralizar aqui de acordo com a base, vou deixar até um pouco mais baixo aqui o nosso ponto pivô, acredito que aqui esteja bom, vou deixar aqui um pouquinho só mais alto, aqui está bom, perfeito, e agora vamos detachar essa parte do modelo, então selecionei, damos um Detach, vamos detachar sem marcar nenhuma das opções, e temos aqui o próximo objeto, que será a parte do caule, nesse caule, como nós percebemos aqui na imagem, que não está muito claro, mas aqui mostra, ele vai afinando, conforme ele vai aumentando, ele vai gerando aqui como se fosse um cone, então pego esse modelo aqui também, vamos selecionar essa parte de cima, vou aplicar aqui alguns Connects, vamos colocar aqui uma quantidade de 9 Connects mais ou menos, aplicamos o modificador FFD 3x3, selecionamos os Control Points do topo, e vamos ajustar aqui para que ele fique mais fino, então observe aí que nós vamos afinando aqui conforme ele vai aumentando a altura, aqui eu vou aplicar mais um FFD, 4x4 agora, nesse FFD, vou pegar os Control Points aqui, vamos reduzir, e vejam que agora ele já se parece lá com o nosso modelo, eu também tenho que deixar um pouquinho mais estreito, mas aqui já ficou bem melhor, finalizado aqui essa parte do caule, podemos converter como Editable Poly, para poder transformar o nosso modelo, e eu posso a qualquer momento realinhar, então pegamos a ferramenta Align, vamos alinhar aqui X, Y e Z, pivô com pivô, e veja que o alinhamento aí já está certinho no nosso modelo, depois de feito isso, eu tenho que posicionar essa folha, lá na parte de cima desse caule, temos que posicionar aqui certinho, e nesse caule eu quero aplicar um modificador que vai torcer ele, que é o mesmo modificador BAND que nós temos aqui na folha, inclusive eu vou deixar esse modificador para que a qualquer momento eu possa modificar aqui a posição dessa folha. Outro detalhe aqui, eu vou posicionar esse ponto pivô da folha, vou até desfazer esses dois BANDs aqui, e vou posicionar esse ponto pivô da folha bem aqui no início, isso aqui vai ajudar a gente ali na frente, só para vocês entenderem, daqui a pouquinho eu vou explicar direitinho. Então posicionamos o ponto pivô nesta área, agora aplicamos novamente o modificador BANDs, geramos a primeira torção no eixo X, no nosso caso aqui um pouquinho para cima, depois aplicamos o BANDs novamente, porém no eixo Y, vamos ver aqui no eixo Y, com 90 graus de inclinação, colocamos um ângulo negativo só para ele gerar essa pequena curva. Agora sim, posicionamos a folha aqui acima do caule, vou deixar nesse ponto aqui, e nesse caule, quando nós aplicarmos o modificador BANDs para gerar a curva nele, eu quero que a folha acompanhe, observem que aplicando aqui o modificador BANDs, vamos aplicar o BAND primeiro, fazemos aqui uma curva no eixo Y com 90 graus, e vejam que ele vai descer, porém a folha não vai acompanhar. Aqui embaixo também, eu não quero que essa base sofra essa torção, então vou habilitar aqui o limit effect, vamos aumentar o upper limit, e vejam que agora a base ela não vai sofrer a torção que é aplicada na parte de cima, vamos somente manter aqui a torção na parte de baixo ou na base. Muito bem, feito isso, como eu já falei para vocês, eu quero fazer de uma forma que quando eu aplicar o BANDs, a folha acompanha essa torção. Para isso, nós vamos aplicar aqui um gizmo, pode ser um helper do tipo point, pegamos aqui o point helper, vou posicionar esse point aqui acima, então vamos movimentar o point até ele travar no pontinho de vertex aqui de cima da nossa planta, vamos posicionar aqui certinho o point, perfeito? E agora eu quero atachar, eu quero juntar esse point a esse pontinho de vertex, ou a esse topo do nosso modelo. Para a gente poder atachar aqui, eu vou selecionar aqui o nosso Edit Poly, mais uma vez, vou fazer aqui mais um connect, na parte de cima, vamos deixar aqui bem próximo, perfeito? Vamos aqui na nossa ferramenta Motion, painel Motion, selecionamos o Position, temos aqui a posição, clicamos aqui no Align Controller, e aqui dentro do nosso painel, vamos clicar em Attachment, clicamos em OK, e ele vai abrir esse painel aqui para a gente. Eu acabei adicionando o Attachment ao nosso modelo, então Ctrl Z, para desfazer a alteração, eu tenho que aplicar esse Attachment ao nosso Point, tá? Então selecionei o Point, agora sim, clicamos em Attachment, depois de clicar esse Attachment, tiramos a opção Align to Surface por enquanto, vamos vir aqui abaixo no nosso painel, marcamos a opção Set Position, selecionar a posição, e agora vamos escolher a face aqui do nosso modelo. Vejam que ao escolher aqui a face, eu teria que mostrar qual a face e qual modelo que eu tenho que travar, e aqui eu não mostrei nada disso, eu vou voltar aqui no nosso modelo, vamos atachar ao nosso modelo do Cawley, agora sim ele atachou, e eu vou escolher qual face que eu quero travar esse ponto. Então veja que eu vou navegando aqui nas faces, e nós temos aqui a posição mudando. Eu vou procurar aqui qual a posição dessa face, vamos lá no número 1, eu vou aumentando o valor aqui até que ela chegue bem perto ali da face que nós queremos. Então vamos mudando aqui o valor, e aqui realmente, o mais próximo é essa posição aqui, a posição 9, por exemplo, já chega bem pertinho aqui. Então na posição 9, eu vou mudar aqui o A e o B, vamos deixar aqui um pouco mais acima, perfeito? E quando eu aplicar o modificador Bands no nosso objeto, vamos lá no painel Modify mais uma vez, Bands, e observe que agora ele vai acompanhar. Então acompanhando, eu vou simplesmente linkar a nossa folha a esse Point Helper, vamos posicionar a folha aqui bem próximo do local que ela deve ficar. Então vejam aí que eu posso até utilizar a ferramenta de alinhamento para ficar mais fácil, vamos alinhar aqui ponto com ponto. Aqui eu vou distanciar somente um pouquinho, só para não ficar muito colado aqui na folhagem, deixamos aqui mais ou menos essa distância, aqui está bom. Vou voltar no meu Edit Poly também, vou fazer aqui um pequeno ajuste nesse caule, vou deixar ele mais alinhado com o nosso modelo. Então pegamos aqui os pontinhos de Vertex, fazemos aqui uma espécie de um alinhamento, aqui está bom. E agora sim, vamos testar o Bands para ver que ele ainda está funcionando. Lá na folha, eu vou fazer um link dessa folha com esse controlador Helper. Então vamos ligar a folha ao controlador, e a partir de agora, quando eu aplicar o modificador Bands, ele vai inclinar junto com a folha. Porém, a folha, ela está mantendo a mesma posição. Agora eu vou voltar lá no painel Motion mais uma vez, aqui na posição do nosso objeto, vamos voltar aqui na posição, e eu vou tirar aqui na posição, vou marcar a opção Align to Surface. Align to Surface, ele vai movimentar a folha aqui, eu vou girar novamente para a mesma posição, então posso girar aqui essa folha um pouquinho diferente, aqui está bom. Posso deixar aqui mais ou menos nessa posição, está certinho. e agora aplico o Bands mais uma vez. Vamos aqui no nosso modificador Bands, torcemos e a folha vai acompanhar perfeitamente a posição. Bom, essa parte já está pronta, vou só fazer aqui um alinhamento mais refinado, aqui já está ok. A partir de agora, é só começar a copiar essa parte de cima aqui e modificar. Por exemplo, eu posso copiar aqui para o lado, posso reduzir ou trabalhar aqui o tamanho da folha, posso fazer aqui o Bands para poder torcer mais essa folha, e posso também reduzir o tamanho geral dessa folha. Veja que fica bem fácil e bem simples através desse método. Aqui no caule também, eu posso reduzir o tamanho no eixo X e Y, posso reduzir o tamanho geral aqui do caule também, para deixar ele menor ou maior. Isso aqui nós vamos utilizar para poder criar então o nosso vaso. Para poder finalizar esse assunto da modelagem, eu vou começar então a criar um vaso de planta. Então vamos pegar aqui um cilindro, que é um objeto mais próximo disso que nós temos. Vamos criar aqui esse cilindro. Nesse cilindro vamos adicionar aqui a quantidade de 32 ou 64 segmentos. Aqui já está bom. Vamos lá na vista Front agora, para visualizar a nossa imagem de referência. reduzimos o radius e também a altura. Aplicamos um modificador FFD 3x3 a esse modelo. Selecionamos os control points de cima. E trabalhamos o escalonamento, deixamos aqui um pouquinho maior. Vejam aí que o vaso ele começa a tomar uma forma. Aqui eu vou reduzir também a altura, ele acaba distanciando muito. Vamos aumentar um pouquinho mais essa base. Perfeito. E agora adicionamos um modificador Edit Poly, para poder voltar aqui para a edição. Nessa edição aplicamos um Insets primeiro. Depois do Insets aplicamos um Extrude negativo. Mais um Insets aqui para poder adicionar a terra da nossa planta. Então aqui nós temos todos os elementos. Lá nos materiais, eu vou começar aqui criando os materiais do próprio Vray. Vamos carregar as texturas agora também. Então eu vou carregar aqui a textura da terra. Vamos carregar a textura do cimento. Esse cimento aqui eu já vou utilizá-lo diretamente no nosso vaso. Então ligamos aqui o Diffuse Color. Vejam aí que está certinho. Temos até que conferir aqui, mas está certinho. Criamos uma cópia. Ligamos a terra aqui também no nosso Diffuse Color. Nesse vaso, eu vou começar selecionando a parte da terra. Então vamos aplicar um Ground, para poder avançar na seleção. E vamos aplicar esse material diretamente à seleção. Vamos abrir aqui o editor para isso. Arrastamos o material da terra diretamente para a seleção. Vamos visualizar aqui através de um UVW Map. O UVW Map aqui ele vai criar para a gente esse material. Vamos visualizar na nossa Viewport. E vejam que já apareceu aqui o material da terra. Material da terra pronto, eu posso converter como de Table Poly. Vamos separar essa área aqui através de um Detach. Separamos essa parte da terra aqui para que ela fique solta. E na parte do vaso, eu vou aplicar o material do cimento. Vejam que o material já aparece aqui para a gente. Vamos ver que o cimento já apareceu certinho. E temos aqui o vaso. Esse cimento, se vocês quiserem deixar ele um pouquinho mais claro, vocês podem ajustar as cores através de um Output, de uma saída, ou de um Color Correction. Color Correction aqui, por exemplo, a correção de cores, ela faz o ajuste aqui para a gente. Então vamos visualizar aqui o Color Correction. Aqui no Color Correction vamos fazer uma saturação. Vamos mudar aqui a cor. Saturação. O Shift, que seria o controle da cor, a tonalidade. Temos o brilho. E temos o contraste. Então tudo isso são alterações que nós podemos aplicar aqui para modificar a nossa planta. Agora voltando lá na base, vou aumentar esse modelo aqui um pouquinho mais. Perfeito. Posicionamos isso aqui em cima do nosso vaso. Então vamos pegar aqui a nossa ferramenta de posicionamento, Select and Move, e vamos deixar aqui acima do vaso. Vou posicionar aqui bem no meio. Acredito que aqui já esteja bom. Posicionei aqui mais ou menos no meio. E a partir de agora nós vamos começar a criar aquelas cópias. Como eu falei para vocês, nós vamos criar aqui várias cópias. Vou deixar aqui uma cópia aqui do lado. Nesse primeiro modelo vamos ativar o Bands, para poder curvar o modelo. Posso também aumentar o tamanho dele. Então veja que com o tamanho eu consigo fazer aqui uma curvatura um pouquinho diferente. No caso aqui, se eu modificar a direção do nosso eixo Y, ele acaba deformando a base. Então eu prefiro fazer aqui através até mesmo de um modificador. Posso aplicar aqui abaixo do nosso Bands. Posso aplicar um modificador do tipo FFD 2x2. E aqui quando eu aumentar os Control Points, eu acabo aumentando a altura da planta também. Vamos lá no Bands. E vejam que agora sim. Vamos aumentar o Limit Effect aqui também. E temos aqui o nosso primeiro talinho, o primeiro caule dessa planta. Depois de feito esse primeiro caule, vou criar até uma cópia dele, que já está pronta também. Então eu pego aqui uma cópia. efeito. Rotar. Efeito. 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 Obrigado.